O Basquete Unify encerrou a participação no Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Jogando fora de casa, a equipe ficou entre as quatro melhores da competição. O Basquete Unify garantiu o quarto lugar nas finais do Campeonato Paulista. A equipe fez as finais em São Bernardo do Campo e terminou o quadrangular final do Paulista da Primeira Divisão com a quarta posição na classificação geral. A equipe voltou para casa com a sensação de mais um dever cumprido, já que este foi o primeiro ano de competições na Federação Paulista de Basquetebol. A equipe da Unify disputou o quadrangular final da competição contra os times de São Bernardo, 15 de Piracicaba e Internacional de Santos. Foram dois dias de jogos e o Ala Feliz foi o maior pontuador do elenco da Unify. Além do Campeonato Paulista, o Basquete Unify conquistou neste ano o título da segunda divisão dos Jogos Regionais, o bicampeonato da série Diamante do Campeonato Paulista Universitário e também o feito inédito para a nossa região, o bicampeonato dos Jogos Universitários Brasileiros. Todas essas competições conquistadas de forma invicta. Energia вдalem Sobretka Sobretka